O espírito empreendedor que estava dentro do Semenzato falou o seguinte, você não transformou milhões de jovens no mercado de trabalho com a Microlins? Você não transformou dezenas, centenas de franqueados que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos com a Microlins, formaram seus filhos em médicos e tal? Então, cara, sua jornada é o seguinte, você vai montar agora uma holding multissetorial, você vai montar uma empresa chamada SMZTO, que nasceu em 2010 para 2011, e com capital social, com 70 milhões de reais no bolso, e comecei a montar novos negócios. E aí veio o Lentrecô de Paris, aí eu começo uma trajetória de construir empresas, vem o Instituto Embeleze inspirado na transformação que a Microlins fez, eu coloco os Instituto Embeleze pelo Brasil todo, numa sociedade com a indústria de cosméticos. O que esse cara não tem? A indústria de cosméticos, calma, calma, esse é só o começo. Cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa, que aprenderam a profissão da manicure, pedicure e cabeleireira, montaram salão na periferia, cara, para atender a comunidade no entorno, para atender a família. Cara, e começaram a levar renda, levar educação, levar todas as melhorias de qualidade de vida para a família, ajudar a renda da família, pô. Sim, prosperar. Então, transformação de vidas, cara, o Instituto Embeleze mudou a vida de milhares, e de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico e tal, pá, pá. Então, o dividir para multiplicar sempre esteve presente na minha vida, eu nunca quis a riqueza só para mim. O sistema de franchise tem uma mágica, que você compartilha o sucesso. O franqueado é feliz, o consumidor está feliz porque é bem atendido lá, e o franqueador é feliz. Então, é uma rede muito bem sucedida, óbvio, quando o negócio é bom. O negócio tem que ser bom. É importante, é o mais importante. O mais importante, porque se o negócio não é bom, não vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto, que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company, e nasce a rede Odonto Company no Brasil. Sabe quem é Odonto Company hoje? A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo? Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Em operação, 1.700 clínicas, a gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Nós fechamos o ano com 2.000 clínicas, estamos comprando mais uma rede, já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oralcim, que eu comprei há três anos. Totalizando, então, 1.700 hoje em operação. Quero fechar o ano com mais de 2.000 clínicas em operação. São 2.3 bilhões de vendas de sell-out nesse ano, só com o setor de odontologia. O que é venda de sell-out? É a venda na ponta de tratamentos. Então você compra lá 5.000 reais, 3.000 reais. A somatória de todas essas vendas nesse ano vai ultrapassar 2 bilhões de reais. Isso é só a Odonto Company. Não obstante isso, em 2014, eu convido a Xuxa para ser minha sócia. Não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender, né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem. Não, a Xuxa é minha sócia de CNPJ, é minha sócia ainda. É a empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim, Semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida e talvez eu venha a ter. Então, óbvio, né? É uma responsa. Mas Semenzato, como é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social está em tudo. Lembra da Microlins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola Microlins e escola Embeleze dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Então, meu amigo, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba carente com cursos gratuitos. Coloquei clínico odontológico, odonto company lá dentro. A gente fez tudo o que você possa imaginar devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social. Hoje, eu tenho um monte de projetos sociais. A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu devolvo muito para a galera. Eu devolvo muito. Eu incentivo muito. Porque eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Porque a educação move, a educação transforma. Bom, chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então, você também é dono da Espaço Laser. Somos acionistas, somos sócios importantes na Espaço Laser. Ah, não. A Xuxa e mais uma galera. Eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Paulo, Igor, toda a galera. Legal. Nossa, o Espaço Laser também. Que são os sócios fundadores. Minha namorada usa. Cara, simples assim. A gente começou com 35 clínicas, quando eu entrei com a Xuxa. Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação. A maior rede de depilação a laser do mundo. Somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa. Minha primeira empresa que eu abri o capital, que eu participei junto. Primeiro de fevereiro agora desse ano. Levantamos na captação 2,6 bilhões na companhia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.